Olá! Hoje a dica vai para duas pessoas especiais, a Marina e a Sandra. A Marina está passando por um processo de tirar química do cabelo, ela cortou o cabelo curtinho e ela está perguntando aqui qual seria a melhor forma de usar a peruca. Marina, no teu caso, como eu vejo pela foto aqui, que teu cabelo está muito curtinho, eu aconselho você a usar uma peruca fixada. A fixada, nós fixamos, pode ficar até um mês com a peruca fixa, tá? As perucas são de cabelos naturais, a gente fixa na tua cabeça, você pode lavar normalmente, você pode sair para dançar, você pode nadar, em um mês a peruca vai estar ali fixa na tua cabeça, tá bom? Essa seria a melhor forma de você cuidar do seu cabelo, deixar ele crescer, se você tem alguma vitamina, dá para você colocar através dos buraquinhos, você pode ver que ela tem uns buraquinhos aqui, que você pode colocar o seu tratamento, como você me perguntou, tá certo? Essa é a dica para você. Maiores informações, ligue aqui no Eva Zé ou venha até aqui, vai ser um prazer enorme te receber. Um beijo no coração. E outra dica é vai para a Sandra. A Sandra está com um problema um pouquinho mais sério, a Sandra está com alopécia, como ela me explicou aqui, e ela falou que está querendo usar peruca porque realmente está se sentindo muito mal em andar na rua e ela viu uma cliente nossa que tinha alopécia também e apareceu com cabelo lindo, maravilhoso e passou os dados para ela, como entrar em contato e tudo. Então, Sandra, eu vou te falar uma coisa. Alopécia realmente é uma situação que nós trabalhamos muito aqui no Eva Zé, mas nós temos diversas formas de fixar a peruca para você. Nós podemos fixar ela através, como eu falei antes, para a Marina. Nós podemos também dar apenas alguns pontos para você se sentir confortável para que ela não saia. Nós temos também uma forma que você pode fixar ela apenas no tic-tac, como você está me mostrando aqui que você tem um pouco de cabelo nas laterais. Então, para mim, a melhor forma seria o mesmo método que eu passei para a Marina, que seria você fixar ela e tirar uma vez por mês e, ao mesmo tempo, você vai estar dando esse tempo para o teu cabelo. Não está sempre olhando e sentindo, poxa, está caindo mais ainda, está caindo mais ainda. Eu tenho diversos clientes que têm esse problema e só em elas não ficarem olhando o tempo todo e vendo aquela queda do cabelo, aquela coisa, elas se sentem bem melhor. Então, a dica é essa. Se você puder passar aqui para a gente conversar pessoalmente, embora você mandou várias fotos, já estou vendo aqui que temos perucas com a sua cara, igualzinho o teu cabelo há cinco anos atrás. Você me mandou uma foto. Então, fica aí a dica. Vem até aqui no Eva Zé e a gente vai achar uma peruca para você e você vai ficar, vai sair fora dessa depressão que você está. Porque com cabelo, a gente está sempre mais feliz. O cabelo dá muita vida na mulher e é muito importante, tá bom? Um grande beijo no coração e fique com Deus. Um abraço, beijo, beijo, beijo.